Comprar uma moto zero quilômetro é sempre um sonho. Para você realizar esse sonho o nome é COBE Motos Kawasaki. Aqui você pode adquirir a sua moto zero quilômetro através do sistema de consórcio e a partir dos 16 anos de idade você já pode fazer um consórcio. Simone, quais são as principais vantagens de se fazer um consórcio e não financiamento? Assim, você não vai ter burocracia alguma, vai ser fácil de você fazer o seu consórcio, traga apenas o seu RG, CPF, comprovante de endereço, já vamos colocar você num grupo em andamento e as parcelas são bem pequenas. Olha só, vamos dar um exemplo então, essa Ninja 300 cilindradas, qual seria o valor da parcela? Apenas R$ 249,00. Olha só, R$ 249,00 é uma parcela pequenininha sem contar que ao invés de dar entrada no financiamento você pode dar um lance, né? Sim, o lance vai ser a seu favor que você vai poder abater em quantidade de parcelas. Então não perca tempo para realizar o seu sonho em andar de moto, zero quilômetro, Kavazaki, aqui com o Motos Kavazaki, endereço? Rua Araújo Leite 96, telefone? 2108-1100.